Aliás, só uma coisa, o Please Stop falou do SET, né? E eu falei para ele que tem para definir comportamentos, configurações do Shell. Uma das coisas que você pode configurar é justamente o parâmetro posicional da seção corrente do Shell. Então, por exemplo, o SET está esperando aqui uma série de definições. Eu posso fazer, por exemplo, isso aqui é muito comum em script, né? Você chamar um eixo dentro do script. E significa que deve interromper a execução do script no caso de erro. X é que é para mostrar todas as expansões à medida que elas forem acontecendo. Então, é uma forma de debugar o seu código. E o U é para evitar a expansão de variáveis, para provocar erro no caso de variáveis indefinidas. Dá para causar erros. Então, como você não precisa declarar variáveis no Shell, se eu fizer algo do tipo, eu não vou executar isso daqui, porque isso aqui acabaria com o seu sistema. Viu, Gabriel? Você que gosta de sair digitando comandos por aí. Se eu fizer RM menos RF, por exemplo, uma variável qualquer, variável var barra asterisco, esperando que eu venha a colocar aqui o nome do início, do começo do meu caminho, né? Se essa variável var não estiver definida, o que eu estou mandando fazer é isso daqui, tá? RF, não, RM, menos RF, barra asterisco. Ou seja, eu estou mandando remover todos os arquivos de forma forçada, inclusive, e seguindo todos os subdiretórios do meu barra, ou seja, da raiz do meu sistema todo. Estou apagando o meu sistema inteiro, literalmente, tá? É apagar tudo. Então, neste caso, ter uma variável aqui e correr o risco dela não estar definida e eu acabar apagando o meu sistema é uma coisa muito séria. Por isso que a gente chama o Exu, né? Aqui, nesses casos, porque o U vai causar um erro no caso de variáveis não definidas. Tá certo? Mas isso aqui é muito utilizado, o menos E não, o menos E pode ser utilizado, o menos U também, no resultado final da programação. Mas o X, que é para debugar, é exatamente para isso. Só tem utilidade na hora que está tentando encontrar um problema no seu código, tá? Mas, enfim, o fato é que tem as opções, mas se você, depois das opções, você pode definir, você pode dizer, ó, as opções acabaram aqui, tá certo? É, a partir desses dois traços, o que eu vou ter são parâmetros posicionais, ó. É como se eu estivesse mandando argumentos para o meu script. Aqui, ó. Ah, mas eu não fiz nada, né? Porque eu estou com a cerquilha. Agora aqui, ó. Eco, cifrão 1. Banana. Cifrão 2. Laranja e cifrão 3. Abacate. Ou seja, eu posso passar parâmetros posicionais também para a minha seção corrente do Shell, né? Para o meu terminal. A seção no meu terminal. Tá? E isso é possível também. Tá? Mas o set é isso, viu, o please stop. Você que perguntou. O set é para definir configurações do Shell. Tá?